O fundamento da ética é a compreensão da fragilidade. A noção da nossa fragilidade constitutiva de ser humano é maravilhosa. Então eu tenho que cuidar de vocês, porque vocês em algum momento vão ter que me ajudar, porque eu sou fraca. Mas não, eu sou maravilhosa, incrível, fantástica, impressionante. Não preciso de vocês. E essa relação de supervalorização de si tem muito a ver com essa forma de pensar que afasta as contradições. E mais do que tudo, nossa forma de pensar coloca o sujeito no centro. A forma cartesiana, eu penso, logo eu existo. Eu não existo porque eu sinto, porque eu vejo, porque eu me manifesto, porque eu troco. Eu não existo porque eu sofro, porque é uma condição da vida. Eu poderia dizer, eu existo porque eu sofro. Não, eu existo porque eu penso. O pensamento começa a substituir a vida. E aí a gente chega nesse modelo. Só que, felizmente, nossa sociedade está desabando sobre nossa cabeça. A gente devia achar lindo, maravilhoso. Porque o que está desabando é esse modelo excludente, feio. Ou nós criamos um novo modelo de pensamento que inclui a perda, inclui o sofrimento, inclui a fragilidade, inclui a contradição. E nós seremos todos humanamente frágeis e, por isso, precisando uns dos outros para sobreviver. Ou, mantendo esse modelo fundamentado no sujeito, nós perderemos a nossa possibilidade de manutenção da sociedade. Isso é maravilhoso, porque ou a sociedade se abre para o novo modelo ou ela acaba. Precisamos resgatar a fragilidade constitutiva, o caos que nos caracteriza e entender essa fragilidade e essa convivência. Isso produzirá um novo sujeito e aí uma nova sociedade. A nossa sociedade é produto da nossa Constituição e não o contrário.